Seja muito bem-vinda a mais um vídeo de Provérbios. Eu sou André Maldonado e hoje a gente vai falar sobre Provérbios 10, o primeiro capítulo da segunda parte do livro de Provérbios. Se você ainda não é inscrita ou inscrito no canal, se inscreve e já deixa o seu joinha, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito com esse vídeo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom, antes de mais nada, se você não entendeu por que eu abri esse vídeo de uma maneira diferente dessa vez, não tem nenhum problema. Agora, se por algum acaso, bizarro, você pegou a referência que eu fiz na abertura do vídeo, deixa o seu comentário pra gente rir junto, beleza? Vídeo de terça-feira no canal, isso! O que acontece é que a gente sempre lança vídeo aos domingos, às 11 horas da manhã. Porém, como a gente tá falando sobre Provérbios, e são muitos capítulos, ia demorar muitos domingos pra gente terminar o livro de Provérbios. Por isso, conversei aqui com a minha esposa, a gente resolveu acelerar um pouquinho o quanto a gente lança de vídeos, então eu vou lançar vídeos toda terça e todo domingo até terminar o livro de Provérbios. Beleza? Espero que vocês gostem. E, de novo, se não deixou o seu curtir e ainda não escreveu, aproveita e faz isso agora. Tá bom, lembra que lá no capítulo 9 eu falei pra vocês que o capítulo 9 fechava uma primeira parte do livro de Provérbios chamado Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Fechava essa primeira parte, né, do livro de Provérbios. E agora, no capítulo 10, nós começamos a segunda parte do livro de Provérbios. Essa parte do livro de Provérbios se chama apenas Provérbios de Salomão. A diferença, a principal diferença da primeira parte pra essa segunda parte é que agora, ao invés de você ter textos mais corridos, textos onde Salomão contava uma história ou descrevia algum fato, esses Provérbios de Salomão, que vai aqui do capítulo 10 até uma parte do capítulo 22 lá na frente, são Provérbios soltos. Cada versículo é um Provérbio isolado do outro, não tem uma sequência lógica. Então, por isso, a análise fica, por um lado, mais simples, porque você pode pegar um único versículo e meditar em cima dele, ao mesmo tempo ela fica um pouco mais complexa, porque você não tem um assunto principal do capítulo. Então, o que eu vou fazer hoje aqui é destacar alguns versos, mas tem um assunto que aparece muitas vezes no capítulo 10 e eu quero dar um foco pra ele. Beleza? Então, esse assunto que eu vejo aparecendo em 11 dos 32 versículos desse capítulo de Provérbios é o uso da língua. O uso da língua é o que é muito falado por Salomão. A gente vai ver isso várias vezes entre Provérbios 10 e 22, a gente vai ver isso várias vezes, esse assunto da língua. Mas aqui nesse capítulo 10, por algum motivo, existem 11 provérbios falando do uso da língua. Quero destacar alguns. Então, por exemplo, lá no versículo 10. O que acena com os olhos causadores e o tolo de lábios ficará transtornado. No versículo 19. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. No 21, por exemplo. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. Então, bom. São 11 versículos falando da língua. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar quais são os 11 versículos e um pouquinho deles. Mas a gente vê alguns ensinamentos nesses 11 versículos. E o que eu quero que você faça a partir de agora é ouça qual é o principal ensinamento e medite se você tem falhado nisso ou se você tem ido bem. Então, lá no verso 8, a gente aprende que aquela pessoa que sabe controlar as suas palavras ou que modera, que guarda a sua língua, a gente aprende no versículo 8 que é uma pessoa que aceita os mandamentos. A reflexão aqui é, leia o versículo 8. Eu tenho aceitado os mandamentos? Eu tenho lido a palavra e compreendido o que a palavra fala? Eu tenho ouvido o meu pastor falar e compreendido aquilo e mudado a minha vida? No versículo 10, é uma pessoa que não se transtorna. E isso já é muito poderoso, né? Porque a gente vê, eu vejo mesmo, muitas pessoas se transtornando na maneira como falam e no uso das palavras e acabam pecando a usar as palavras por estarem transtornadas, por ficarem muito nervosas com as situações. Versículo 11, não usa sua boca para violência. Então, quantas vezes eu mesmo já não caio no pecado de usar a minha boca para ser violento como uma pessoa, não uma violência física, mas uma violência verbal. E a gente vê isso acontecendo com frequência natural no mundo, em várias situações diferentes. De novo, aqui não é para você olhar para a pessoa do lado, é para você olhar para dentro de você se você tem aceitado os mandamentos, se você tem se transtornado ou não se transtornado, se você tem usado ou não usado a sua boca para ser violento ou violenta. No versículo 13, nos protege da dura correção. Quem sabe guardar a sua língua está protegido da dura correção. No versículo 14, fala sobre a sabedoria do Senhor. De novo, olha que reflexão importante que a gente tem aqui. Para que eu tenho usado a minha boca? Para falar da sabedoria do Senhor ou para falar de qualquer outra coisa, de tantas outras coisas que nem convêm às vezes. Versículo 18. Eita, o versículo 18 é pedrada, né? É uma pessoa que não faz fofoca. Ai, Deus, eu fui de uma igreja, há um tempo atrás, quando eu me converti, há muitos anos atrás, na verdade, quando eu me converti, eu era de uma igreja bem pequenininha. E nessa igreja bem pequenininha, era uma característica lá, não estou falando que igrejas pequenas são assim, não estou julgando nem nada, estou falando de uma característica que eu vivi numa igreja específica e que, por um acaso, ela era um pouco menor. E tinha, sim, muita gente fofoqueira. É muito difícil você guardar alguma coisa da sua vida, ou você se abrir com alguém, porque a gente não podia confiar uns nos outros. E eu entendo que, apesar de não ter sido a melhor experiência para mim, foi muito bom, me ajudou muito na minha conversão, nesse aspecto específico não era um lugar muito bom para estar. Sou muito grato por aquelas pessoas, por tudo que elas fizeram por mim, me ajudaram muito no começo e desejo tudo de melhor. De novo, não estou julgando, só contando um fato engraçado que aconteceu comigo, e talvez aconteça com você. De qualquer forma, olha como é fácil a gente se esquecer de olhar para dentro e começar a olhar para fora. Esse versículo tem que falar conosco, se eu tenho feito fofoca, se eu tenho guardado a minha língua, e assim como tem que falar com você, o Espírito Santo tem que falar com você, se você tem feito fofoca, se você tem guardado a sua língua, se você tem usado a sua boca para falar da sabedoria do Senhor, ou se tem usado para o contrário. Versículo 21, ensina que quem guarda a sua língua cuida das pessoas. Versículo 31, fala da sabedoria de Deus. E versículo 32, sabe falar o que agrada ao Senhor. Então são três versículos aqui desses que a gente leu, que falam sobre agradar ao Senhor com aquilo que a gente fala, glorificar a Deus, falar da sabedoria de Deus, falar das coisas de Deus. Então, são várias reflexões aqui, referentes a como nós usamos a nossa língua. O que me parece é que Salomão está colocando nesses provérbios, e de novo, são provérbios soltos, me parece que ele está colocando nesses provérbios a importância que nós temos de controlar as nossas palavras, de não usar a nossa boca de uma maneira leviana. Agora, é óbvio que não tem como falar do uso da língua sem conectar isso com o que está escrito lá em Tiago, O livro de Tiago, se você ainda não leu ou não se lembra, é um livro que vai falar muito sobre o uso da nossa língua. Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 2, a gente leu o seguinte, Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito, e poderoso também para refrear todo o corpo. Olha a importância que Tiago dá para o controle daquilo que a gente fala. Tiago fala que a pessoa que não tropeça no falar pode controlar todo o seu corpo, pode refrear todo o seu corpo. A gente também não pode esquecer do que Pedro fala lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Está escrito assim, A Bíblia fala muito sobre como nós usamos a nossa língua e não é à toa. Não é à toa porque, quando eu olho para a minha vida, eu vejo quantas e quantas vezes eu não deixei de usar a minha língua para fazer algo bom, para falar algo bom. Quantas e quantas vezes eu usei a minha boca para falar algo que não agradava ao Senhor, enquanto eu poderia estar usando para fazer o que eu estou fazendo agora. falar de um livro da Bíblia, ensinar as pessoas, ajudar as pessoas a meditarem em algo que seja relevante. O que eu quero que você reflita, o que eu espero que o Espírito Santo coloque no seu coração, é a realidade de que se nós não controlamos aquilo que nós falamos, se nós somos controlados pelos nossos desejos, ou pelo nosso nervosismo, pela nossa raiva, e usamos a nossa boca para expressar isso, quem mais sofre, segundo o que a própria palavra está nos ensinando, somos nós mesmos. Então, a meditação que eu quero que você faça hoje, e é sincero isso, eu não estou zoando aqui, eu estou falando sinceramente, medite sobre como você tem usado as suas palavras. E se for necessário, peça perdão para as pessoas pela maneira como você falou. Se for necessário, óbvio, o mais importante é que medite no que você tem falado, como você tem usado as suas palavras. Como sempre, se precisar, coloque um comentário aqui, vamos conversar sobre assuntos, vamos meditar mais sobre assuntos juntos. Mas essa é a grande intenção desses 11 versículos, mostrar para a gente a realidade de que existe poder na nossa língua. Tiago vai falar sobre isso, né? Existe poder naquilo que nós falamos, e nós precisamos usar a nossa língua para falar das coisas do Senhor, para falar aquilo que agrada ao Senhor. Beleza? Tem outros destaques ainda aqui no capítulo 10 de Provérbios, eu vou deixar isso para um próximo vídeo, porque isso vai acontecer ainda em outros capítulos de Provérbios, mas é a diferença que Salomão faz entre Provérbios, onde ele está comparando as coisas, e Provérbios onde ele está somando as coisas. Então, por exemplo, ele compara num provérbio como o do versículo 21, os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. Existem muitos provérbios onde Salomão compara uma coisa com outra, né? Então ele usa o mas, ele usa algo do tipo. E aqui no capítulo 10, só em quatro provérbios que ele não faz isso. Ele faz isso, por exemplo, no versículo 10, perdão. O que acena com os olhos causa dores e o tolo de lábios ficará transtornado. Eu vou deixar também um link aqui na descrição do vídeo para você ver esses quatro provérbios, que ele não está comparando as coisas, só para você meditar. De novo, a meditação mais importante que eu quero trazer hoje para você é justamente a do uso da língua. Beleza? Salomão vai falar sobre isso várias vezes ainda ao longo do livro de provérbios, mas nesse capítulo específico são muitos provérbios onde ele fala sobre o uso da língua. Medita nisso. Se você quiser, deixa o seu comentário para a gente conversar mais sobre esse assunto. Não tem problema nenhum. Eu gosto quando vocês comentam para a gente poder evoluir no assunto. E é isso. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrita ou inscrito e de deixar o seu curtir, como eu já pedi para vocês, porque ajuda bastante a gente a continuar fazendo esse trabalho de meditar no livro de provérbios junto com vocês. Deus abençoe a sua vida. Paz!